Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês qual é a faixa mais difícil no Jiu Jitsu A faixa que tem o maior número de resistência, beleza? Então conferir na sequência Pessoal, nesse vídeo de hoje, igual eu falei antes, eu vou mostrar, eu vou trazer a vocês a faixa que é mais complicada no Jiu Jitsu Assim, a minha opinião e também de vários amigos meus que treinam É a faixa azul, pessoal, por quê? Pessoal, na faixa branca, iniciante, você não tem tipo aquele peso Lógico, você quer evoluir, você quer treinar, quer ficar bom Mas tipo, você ainda é um iniciante, entendeu? Não treinamos pra exames na faixa branca, é aquela piada dos faixas brancas, né? Mas enfim, tipo, a faixa branca tá caminhando um pouquinho ainda Se ele vai pro campeonato e perde, ninguém vai dar tipo, assim, lógico Ninguém quer perder, mas tipo, ninguém vai castigar eles, aquele erro em pouquinho Porque ele tá iniciando agora, entendeu? Então qual é a, tipo, voltando Então a faixa branca é mais um iniciante É iniciante, tipo, tá caminhando agora Mas quando você pega a faixa azul, aí o peso aumenta, por quê? Você já não é uma faixa branca mais, lógico Você vai ter que ter mais responsabilidade Já vai ter que ser um pouquinho duro, entendeu? Por quê? Porque é uma faixa complicada Ali, é onde 90% dos lutadores criam seu jogo, entendeu? O guardeiro, o passador Quando tá na faixa branca, ela não tá testando, não Vê se eu sei passar, vê se eu sei fazer guarda Vai testando Mas quando chega na faixa azul, você já tem que ter uma base, entendeu? E a faixa roxa, marrom e pra preta É um pulo Então a faixa azul, até porque, se vocês notarem A maioria dos atletas passam mais tempo na faixa azul Por quê? Porque ali onde ele é forjado Muitos atletas desistem na faixa azul Porque é uma faixa difícil Você é tipo, eles vão ter mais cobrança No seu professor, no seu mestre Entendeu? Você vai ter que se cobrar mais Pra evoluir Porque dali você já não é mais um iniciante Igual a faixa branca Você já é um graduado Um avançado, beleza? Você não tá mais na faixa branca Então Quando você pega a roxa, a marrom e pra preta É um pulo, entendeu? Então a faixa azul, ela é mais complicada, entendeu? Por quê? Porque ali você vai ter que Tipo, como eu falei antes Montar seu jogo Já vai ter um responsabilidade maior Em cima do seu peso Muitas academias Faixa azul já dá aula Entendeu? Já ministra o treino Então você já tem que ter uma base Então esse é um recado que eu deixo pra vocês Tipo, não desistam É uma faixa complicada? É Mas tipo, cabe só você treinar Você já treinava na faixa branca? Quando pega azul, treine mais Treine mais Isso é treino, pessoal Treino E lógico, na faixa azul Você vai poder fazer outros golpes Além da faixa branca Tipo, mão de faca Chave de pé reta A botinha, né? Até que algumas federações liberam Pra faixa branca Mas o normal mesmo É só da azul pra cima Essa Começa a mexer em pé, né? O chave de pé, essas coisas Então, pessoal Essa dica que eu dou pra vocês Que estão pegando a faixa azul agora É uma faixa complicada? É Não querer assustar vocês Entendeu? Não querer assustar vocês Mas tipo, é uma faixa que tem que ter muito cuidado Por quê? Porque ali muitos atletas Vêm a faixa como difícil E já desistem Entendeu? Não querem mais treinar Então não querem mais Tipo, evoluir Entendeu? Mas tipo, é uma faixa difícil? É Mas se você ter calma Treinar Treinar mais tudo Que na faixa branca Querer buscar Você vai conseguir evoluir Pegar a roxa A marrom e a preta E assim Até a vermelha Beleza? Então não desistam Por que eu tô trazendo esse vídeo? Porque tipo, eu sei Igual falei no começo do vídeo Muitas desistências no jiu-jitsu 90% São na faixa azul Por quê? Porque ali já fica mais dura a caminhada Aquela frase, né? Quando a caminhada fica dura Só os duros continuam caminhando Então ali você vai forjar Realmente você Pra ver se você não Esse cara tem futuro mesmo Vai conseguir chegar na faixa preta E se você ver 90% do pessoal também desiste na faixa azul 90% do pessoal que Passa na faixa azul Consequentemente chega na faixa preta Por quê? Porque ali é de acalejamento dele Entendeu? Porque o povo diz que A faixa azul é a intermediária Porque tipo Branco você é iniciante Roxo você já é quase um professor Entendeu? Então na azul É uma faixa intermediária Pra essas duas extremidades Beleza? Se você é um roxa Um marrom Você é praticamente um preto Entendeu? Você tem que treinar mais E buscar conhecimento Um faixa azul Ela ainda tá cavalgando Tá mais pra lá do que pra cá Entendeu? Então tem que ter cuidado pessoal Mas não desistam Se tá difícil Só que continuar treinando Ter calma E treinar duro Pra você evoluir Entendeu? Você não pode ter mais um nível De faixa branca Não dizendo que o nível de faixa branca É baixo Tem muito faixa branca Sinistro Mas tipo Quando você pega azul Você já tem que ser um bom lutador Tem que ter uma boa base Porque se você tiver deficiência Em alguma coisa Foi alguma falha Na faixa branca Você não treinou Tipo Não se aplicar melhor direito Não sabe algumas saídas Você tem que já aprender Pra chegar na faixa azul Se não dominando Mas pelo menos Com a noção básica De vários golpes Do jiu-jitsu Finalizações Até uma bagagem Melhor dizendo Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Trouxe pra vocês Essas dicas Pra quem tá pegando A faixa azul agora Não desistam E vai valer a pena Beleza? Então já lembrando Me segue no Instagram Esse é o meu Instagram Inscreva aí no canal Deixa o like pessoal E tamo junto Valeu E os